Pessoal, tô aqui numa conexão de um hotel pra outro aqui em Orlando, eu gravando aqui e o Peruso gravando ali pra audiência dele Só pra te lembrar que mesmo você parado, você vai continuar se movimentar na vida, sabe por quê? Porque a vida não tem como você ficar parado, não tem como você ficar esperando as coisas acontecerem A vida vai colocar você pra frente, lembre-se disso e foque na solução O Muito BZ, brilho nos olhos, foque na solução, na evolução, foque no crescimento